Vocês gostam que elas não... Passa um pouquinho por fora pra aumentar a boca. Não quer tirar? Pochetinha da sorte, já ganhei tanto dinheiro com essa pochetinha. Deixa eu ver, Ju. Na hora que vinha assim, ou assim, eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó. Fazer assim, ó. Vem. Dinheiro, ó. Dinheiro. Assim, ó. Assim? Você acha que tá bom assim, ó? Deixa eu ver. Ai, tem um casadelo aqui. Isso, deixa eu ver. Sim. Nossa, Ju, você já tá boa pra fazer sozinha. É, sozinha. Deixa eu ver, vai lá, vai lá. Faz e costa. Ó. Ó. Sim. Ó. Sim. Ó, siga os conselhos da Ju. Porque a Ju é uma pessoa muito experiente. É. Já teve uma vida difícil. Posso seguir todos os conselhos dela. Todos os conselhos da Ju. Olha o fechado. Tá gravando. Nossa. Letira tá fervorosa. Tia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ju do céu, minha tia. 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 Magra. Tia, não é. Quem é vocês? Hã? Quem? Hã? Quem é vocês? Sarinha. 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 Oi, tia. Vem aqui um pouquinho. Tô me arrumando. 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 Sabe que a Ju vem hoje. Sarinha, mas. Senta aqui pra nós conversar um pouquinho. Ah, tia. Ó. Eu vou ir no mercado a hora que a Ju chegar. Sabe o que eu queria falar pra você, Sarinha? Fia. Presta. A tia senhora fala demais. Ai, fia, não parecia. Ó. Eu sei que às vezes você não quer fazer a leitura. Eu tô fazendo a leitura, Tia. Eu tô fazendo a leitura. Até a pouco a Ju chega. A gente vai fazer a leitura. Vai fazer a leitura. Não tá bom? Não tá no agrado da senhora? Faz a leitura. Vou começar hoje a leitura com ela. Outra coisa que eu quero falar pra você. Deixa eu te falar, Tia. Deixa eu te falar, Tia. Um cafezinho, enche a boca, enche a bochecha. Não. Ó. Siga os conselhos da Ju. Porque a Ju é uma pessoa muito experiente. É. Já teve uma vida difícil. Posso seguir todos os conselhos dela? Todos os conselhos da Ju. Olha o fechado. Ela sabe da vida, como que é difícil. Ela sabe tudo. E tudo que ela ensinar a você é pro seu bem. Entendeu? Por isso que ela se prontificou de fazer a leitura reservada. Só você e ela. Assim. Não, Tia. Mas fique tranquila. Ataque as orientações da Ju. Fique tranquila. Outra coisa. Pra leitura não é muito bom esse tipo de roupa. Não, não. Eu vou pôr outra roupa, Tia. Você coloca? Vou pôr uma roupa assim. Uma coberta, coberta, né? Um pouco. Tá? Assim, tente. É. Ver o perfil da Ju. Você viu o jeito que ela ainda bem vestida. Ela é férrea. Siga os conselhos da Ju. Tia. Bom, se a senhora fica mais calma. Eu tá fazendo a leitura com ela. Seguindo os conselhos dela. Fica em paz. Fica em paz. Ai, que bom. Ai, que bom. E pare de óculos. É que eu vou pegar lá, vou olhar no armário o que mais tá faltando, tá? Pode ir, Tia. Já saí lá. Deu. Esperar a Ju chegar. Não, não. Pode ir. Dá menos um oi pra ela. Não, pode ir, Tia. Mas não esqueça de pôr uma roupinha. Não, então pode ir. Porque a hora que a senhora chegar, a senhora dá um oi pra ela. Tá bom. Tá bom? Tchau, Tia. Vai lá. Mal sabe ela. Sabe de nada, inocente. Nossa, que dor nas cadeiras hoje. Hum. Deixa eu ver aqui. Quem mandou a mensagem aqui? A Sarinha. Oi, Ju. Tá chegando? Minha tia acabou de sair. Não demore pra gente fazer bem em paz. Venha. Tô indo, Fia. Tô vendo ela saindo aqui. Tô chegando aí já. Abre o portão, Patia. Tô indo, Fia. Tô vendo ela saindo aqui. Tô chegando aí já. Tô pronto pra gente não perder tempo. Tô pronto pra gente não perder tempo. Eu trouxe umas pecinhas aqui. Daí você dá uma olhada. Essa roupa não dá, muito sério. Não, mas eu trouxe umas mais assim. Vamos, vai, vamos. Não posso perder tempo. Tô. Tô. Tô, Viu. Tô falando com o botão. Dependendo da condução, não é essa vanguinha. Ainda não tô pagando, não pagar aquele motorista aplicativo. Então, logo você vai poder pegar a motorista. Vai rapidão, ó. Já vendeu o negócio aqui. Mas, não, você tem que ajudar eu a se vestir, né. Venha ver o que você acha. Eu trouxe esse shortinho aqui Ele vesti bem em mim O que você acha? Vermelho É uma cor mais forte É a cor da paixão E tem o vestidinho, mas esse vestidinho aqui é farinha Porque eu não sei, você tem muita coragem de pôr ele Porque se eu pôr esse shortinho Eu pensei o que? Assim, ó Daí eu subo essa blusinha aqui assim, ó Subo mais assim, ó Fica uma coisa mais, né? O que você acha? É, daí vai tirar esse aqui, né? Ai, não sei se Tem um apego com essa pochetinha aqui E a minha pocheteira é a short Será que é? Não É melhor tirar, né, Ju? Você acha melhor? Deixa eu ver Sim, sim Não trouxe mais nada? Então, depois Ah, trouxe, ó Eu quero pôr esse laço Depois você põe aqui em mim Eu falei pra você que eu gostava dos laços Então vai, vai Qual que você é? Qual que você prefere? Ou pôr um short, então Põe o short, então Tá Vai Deixa eu ver, Ju Ai, você acha mesmo que ficou boa essa roupa? Deixa eu ver, olha aqui pra mim É Combinou, né? Falei pra você que eu adoro uma unça É só um batom pra você pra Dar vida, né? É Eles gostam Que elas não... Passa um pouquinho por fora pra aumentar a boca Ah, você é bocão? Quero Hora que entrar um dinheiro, vou pôr a boca, hein? Vai pôr Deu uma murchadinha a sua boca, né? A idade, né? A idade A minha também, pera Deixa eu ver, peraí Peraí, Ju Ah, agora Ficou boa Faz assim, ó Eu gosto também assim, ó Assim, dá uma corzinha nas mochechas Assim, ó Nossa Hum Tá Tá dando aula Aqui, né? Aqui, ó Você não quer tirar Ah, pochetinha Não quero tirar Não quer tirar? Pochetinha da sorte Já ganhei tanto dinheiro com essa pochetinha Na hora que vinha assim, ou assim, eu posso fazer assim, ó Aqui, ó Fazer assim, ó Vem Dinheiro, ó Dinheiro Ó, assim, ó Assim? Dinheiro Sim Você acha que tá bom assim, ó? Sim Deixa eu ver Sim Ai, tem o casamento aqui Isso, deixa eu ver Sim Nossa, a Ju, você já tá boa pra fazer sozinha Deixa eu ver Vai, vai lá Pra ver Não, você é aqui Vai, se encosta Ó Ó Sim Ó Sim Sim Vamos descer muito por causa do joelho, hein? Travar ao vivo aqui Deixa eu ver, Ju Nossa Vai Mas você começa pra frente, né? Então, você começa Ó Você começa a chamar eu, né? Tá, isso Deixa eu ver Você acha que fica assim, né? Com óculos? Ah, não Tira o óculos Vai ter o óculos lá Bem, vai Você não enxerga muito bem Ah, não Você só olha pra frente Tá Olha pra frente e finge que tá enxergando Tá? Eu vou, ó Vou ligar aqui, tá? Aqui, ó Gostou? Gostei Você se apresenta daí, tá? Tá Vai Vai Pronto? Pronto? Tá pronto? Pronto Perdoe, né? Vai Vai Olá Tudo bem? Queridos seguidores Hoje nós temos surpresinha pra vocês Tem uma pessoa pra apresentar que vocês vão ficar, ó De queixo caído A mais nova pra vocês Juju Vai, né? Vai, né Ju Oi, gente Tudo bem? Ó, ó, ó Aqui pra vocês Ó, ó Pra vocês que gostam de uma moreninha Sejam generosos com ela Uhul Uhul Olha Que beldade Olha Olha lá Olha, e depois nós iremos ter novidades que vamos estar nós três Eu A Sheila E a Ju Ela escreveu ali, tá perguntando de mim Ela é Ela é É solteira Solteira Uhul Depois coloca meu número lá pra eles Sim, Ju, dá uma baixadinha aqui assim Ó Ó Sejam generosas Chega, 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 chega Chega, licença Ó Então, gente Por hoje é só Mais a mãe Espera mais um pouquinho Tá entrando, ó Quer que Espera Mais cinco minutinhos Não é que ela gostou Então vai, você na frente Ó Uhul Nossa A mentira tá fervorosa Ju do céu Minha tia, Ju Ju do céu Tia Ai, cara, meu Deus Eu moro Ju, me ajuda aqui Não, não, não Eu vou embora Ju, vem aqui Me ajuda Tia Ju, vem aqui Me ajuda Me ajuda aqui Não Pode ser Vai, não Agora Tia Não, Ju Você não pode me largar Sozinha com ela Chame alguém, então Tia Tia Ai, ele tá nervoso Tia Tia Agora se ela veio assim Desse jeito Tia Tia Madre Tia, não Quem é vocês? Hã? Hã? Quem? Hã? Quem é vocês? Você sabe quem é você? Quem é você? Sabe quem é você? Não Sabe quem é ela? Hã? O que eu tô fazendo, não, Ju?